O januarense Igor Ribeiro sagrou-se campeão mineiro de Karatê neste fim de semana em Uberlândia, na categoria Master, e garantiu vaga para o Campeonato Brasileiro da Modalidade. O atleta é da Academia Keiko Kahn, do professor Ulisses Marins. Parabéns ao Igor, né? Mais um título. Ele conquistou no passado, participou do Brasileiro e volta a subir no ponto mais alto do pódio. Juntos pelo meio ambiente, estão abertas as inscrições para a sexta corrida rústica do Corpo de Bombeiros, em parceria com o Ministério Público. Vamos saber como será.